Imagine ser capaz de compreender como as emoções interferem no julgamento, no pensamento de outras pessoas e no seu próprio pensamento. Imagine ser capaz de compreender e detectar quando preconceitos estão interferindo no julgamento e nas ações de outras pessoas e nas suas próprias ações e em seus próprios julgamentos. Isso daria a você uma capacidade ampliada para prever interpretações erradas, reações de outras pessoas em certas situações e para prever também suas próprias reações em situações de pressão. E com isso você poderia prevenir erros de leitura, conflitos interpessoais e armadilhas do pensamento. A ciência cognitiva e a economia comportamental contemporânea abriram um horizonte enorme para compreender a vida intelectual, moral, social, política e religiosa das pessoas. E o nosso curso vai abrir esse horizonte para você. Eu sou Guilherme de Carvalho, sou teólogo, formado pela Escola do Mackenzie, pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, com mestrado em Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo e atualmente doutorando em Teologia na Universidade Teológica de Campen Utrecht. E a questão central que me interessa é a seguinte, o que significa ser uma pessoa racional? Já se pensou muito a respeito disso, que bastaria ter um pensamento lógico. Eu gosto muito de uma expressão de Chesterton, grande Chesterton, no livro Ortodoxia, que ele diz o seguinte, louco não é quem perdeu a razão, mas quem perdeu tudo, menos a razão. Racionalidade é muito mais do que apenas pensamento lógico e cálculo mental rápido. Racionalidade é uma experiência mais ampla. A questão crucial é a criaturidade da razão. A partir da visão cristã de mundo, nós entendemos a racionalidade como uma estrutura boa, criada, mas finita. Isso significa que a nossa mente não é um mero computador lógico, que faz cálculos mentais. A nossa cognição é incorporada. Nós sabemos por meio do corpo e também por meio das emoções. Para pensar bem, é necessário levar em conta o nosso sistema cognitivo, como ele se desenvolveu, como se desenvolveu incorporado, junto com as emoções. E isso aconteceu para a gente viver bem, para atender a necessidade de viver bem. Então a gente não pode separar a nossa vida intelectual mental do bom pensamento sobre o bem viver, que é o conceito de sabedoria. Nós precisamos entender como a mente incorporada conhece as coisas. Por exemplo, nós precisamos muito do apoio de outras pessoas para viver. Isso é um fato. Nós somos seres pró-sociais. Essa pró-socialidade se expressa em várias dimensões da vida humana, mas se manifesta também na cognição, na nossa tendência de concordar com as pessoas do nosso grupo, de concordar com o que o nosso grupo acredita. Essa tendência, na verdade, é muito boa. Ela nos ajuda a valorizar as crenças do nosso grupo, valorizar as tradições e os aprendizados que aconteceram e foram acumulados por gerações, por muitas pessoas. Essa pró-socialidade nos leva a ser leais ao nosso grupo e a levar mais a sério as crenças do nosso grupo do que as crenças de outro grupo. Então isso tem muita utilidade. Se a gente não fosse pró-social na cognição, por exemplo, a gente não teria disposição de aceitar a autoridade de muitos cientistas em áreas que a gente nunca estudou e a gente não sabe independentemente se eles estão fazendo, dizendo as coisas certas ou erradas. A gente confia no grupo. A gente faz assim na família, a gente faz assim na igreja, faz assim no trabalho, no nosso setor profissional. A gente faz isso com time de futebol. Faz parte da nossa experiência cognitiva acreditar mais no que o nosso grupo está dizendo do que outros grupos estão dizendo. Mas aí isso pode virar um problema quando o nosso grupo está errado e nós temos a tendência de acreditar no que o grupo está dizendo e de não questionar esse grupo. Então a gente pode cometer esse erro de pensamento de manada em que a gente é engolido pelas crenças do nosso grupo. Então a gente precisa achar um ponto de equilíbrio para isso. No meu caso particular, isso foi uma necessidade, porque na própria educação das minhas filhas era necessário ensinar as crenças, comunicar as tradições, mas ensinar também minhas filhas a pensar por elas mesmas e a considerar pensamentos de outras pessoas em outros contextos. A mesma necessidade existe na igreja. A igreja precisa preservar suas tradições. Ela precisa preservar sua fé e transmitir sua fé. Mas se ela não for capaz de ouvir o que outros grupos e outras pessoas dizem, como ela vai comunicar a sua fé? Então há várias situações em que a gente precisa usar, por um lado, o nosso viés cognitivo intragrupal, mas ao mesmo tempo a gente precisa questionar e limitar o efeito desse viés para que a gente consiga ouvir lá fora e se comunicar. Então esse é um campo sensacional, fantástico, que envolve teoria da racionalidade, viés cognitivos, psicologia moral, epistemologia da crença e tudo isso nós vamos estudar através do nosso curso, examinando a visão cristã de racionalidade, a compreensão pós-crítica e cristã da racionalidade humana. Vamos estudar alguns viés cognitivos em especial, que afetam muito o nosso pensamento. Um grupo de viés cognitivos relacionados com a nossa moralidade, com a psicologia moral e como isso afeta a nossa vida social. E finalmente a questão da crença em Deus e como ela também se encaixa na estrutura do nosso aparelho cognitivo. Esse curso vai ajudar você a entender melhor como integrar alguns dos aspectos mais importantes, alguns dos mais importantes avanços da ciência cognitiva moderna à perspectiva cristã. E eu espero você lá.